Salmo 15 Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta, e prática o que é justo. Que de coração fala a verdade, e não usa a língua para difamar. Que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Que não empresta o seu dinheiro visando a algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Salmo 16, protege-me, ó Deus, pois em ti me refúgio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento, dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão, os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim, em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bem direi o Senhor, que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele a minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra, e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer a tua direita. Salmo 17 Salmo 18 Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refúgio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram. As torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do xiol me envolveram. Os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou a sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram. Estremeceram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça. Da sua boca saíram brasas vivas, e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo. Das escuras nuvens, cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios, quando dos céus trovejou o Senhor, e ressoou a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e dispersou meus inimigos, com seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu, e os fundamentos da terra foram expostos, pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me. Pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim, não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele, e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou, conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Tu, Senhor, mantens aces a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos, os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força, e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da cursa, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha, e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me das o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os, e não puderam levantar-se, jazem debaixo dos meus pés. Deste-me força para o combate, subjugaste os que se rebelaram contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga, e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, pó que o vento leva. Pisei-os como a lama das ruas. Tu me livraste de um povo em revolta. Fizeste-me o cabeça de nações, um povo que não conheci sujeita-se a mim. Assim que me ouvem, me obedecem, são estrangeiros que se submetem a mim. Todos eles perderam a coragem, tremendo, saem das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que em meu favor, executa a vingança, que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos. Sim, fizeste-me triunfar, sobre os meus agressores, e de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre.